A Defensoria Pública do Estado recebeu denúncias de agressões e abuso de autoridade por parte de policiais militares durante abordagens. Por isso, a instituição enviou uma recomendação para o comando da PM e também para a Secretaria de Segurança Pública. A Defensoria quer que seja criado um manual de comportamento para os policiais. O Aurélio de Freitas conversou com o defensor público para entender quais são essas recomendações. Agora conversa ao vivo com a gente. Boa tarde, Aurélio. Oi, Rafa. Muito boa tarde a você e a todo mundo que nos acompanha. Aqui no Espírito Santo, infelizmente, a gente tem mostrado algumas cenas de abuso de autoridades. Por exemplo, policiais militares que durante abordagens e prisões dão tapa no rosto da população. Outras situações também. Ontem nós mostramos, inclusive, uma família que reclama que policiais militares entraram na casa dela e bagunçaram tudo. Quebraram móveis, televisão e muitas outras coisas. E justamente para fazer com que a polícia tenha um protocolo de como agir nas prisões, nas abordagens e também nas revistas. A Defensoria Pública quer que a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a Secretaria de Direitos Humanos, o Comando Geral da Polícia Militar. Tudo isso tem um protocolo, ou seja, como os policiais vão agir durante essas abordagens. Como você disse, eu conversei com um defensor público e ele fez um alerta. Outros estados já têm este protocolo, o Espírito Santo não. Por isso foi encaminhado um documento para o governo, através dessas secretarias, solicitando a elaboração deste documento. As secretarias têm até o dia 23 deste mês para responder a solicitação da Defensoria Pública, como a gente vai ver agora na reportagem. A revolta de uma família que convive com medo. Mayara e Jefferson contam que tiveram muita coisa de casa destruída por policiais militares durante uma abordagem, no mês passado, em Argolas, Cariacica. É para fazer a nossa segurança. E a gente está com medo logo deles, que eles fazem a nossa segurança. Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Militar investigam o caso. Mas como fica a população? Acuada e pedindo ajuda. E para fazer com que esse tipo de situação não aconteça, a Defensoria Pública do Espírito Santo encaminhou ao governo do Estado uma recomendação de conduta. A Defensoria Pública vem recebendo há um tempo algumas denúncias desse tipo, de suspeitas de abuso policial. E, investigando essas questões, dando até o contraditório, oficiando os órgãos da Polícia, a Secretaria de Segurança, diz perceber o que, diferentemente de outros estados da federação, não há, no Espírito Santo, um manual de comportamento. Não há uma padronização das condutas policiais. E isso gera uma insegurança enorme e dificulta até mesmo a fiscalização e o sancionamento das pessoas que atuam afrontando os direitos dos cidadãos em geral. É uma espécie de manual em que ficariam claros os protocolos e abordagens policiais. E o principal, para que não aconteçam mais cenas como essa. Veja, maio deste ano, Jardim Tropical na Serra. A mulher, de um suspeito preso, tenta impedir a ação da polícia e também é algemada. Depois, um dos policiais dá um tapa no rosto da mulher, que já estava contida. A recomendação foi feita para as seguintes áreas. De acordo com a Defensoria Pública aqui do Espírito Santo, os principais processos e reclamações que estão em curso hoje aqui no Espírito Santo são de abuso de autoridade e também excesso nas abordagens de policiais contra a população. Mas tem até homicídio nessa lista. Também em maio deste ano, em Central Carapina, na Serra. Everton do Santo Silva, de 28 anos, foi baleado na nuca durante uma abordagem policial. Um morador e o irmão de Everton foram atingidos com balas de borracha disparadas pela polícia. Eles foram e me alvejaram sete vezes com tiro de borracha. Aqui está as marcas. As secretarias que receberam o documento têm até o final deste mês para responder à Defensoria. Nossa confiança é de que, sem dúvida, a Secretaria de Justiça, os órgãos policiais vão acatar essa nossa recomendação, vão sentar com a Defensoria, vão discutir isso. Se isso não acontecer, aí realmente teremos que planejar uma estratégia processual, jurídica, e buscar, quem sabe, até, enfim, por via do judiciário, essa formalização. Nós procuramos as secretarias envolvidas e aqui vai o posicionamento de cada uma delas. A Secretaria de Estado e Segurança Pública disse que recebeu essa recomendação e repassou as polícias civil e militar e que vai estar em análise nas instituições e será respondida dentro do prazo estabelecido. A Secretaria de Direitos Humanos disse que mantém o diálogo permanente com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e se coloca à disposição para articulação e acompanhamento dos protocolos. E a Secretaria de Justiça esclarece que recebeu o documento, mas que o teor contido no mesmo diz respeito às recomendações voltadas para abordagem policial e que a Sejus reitera que os procedimentos de abordagem realizados no sistema prisional por inspetores penitenciários seguem uma normativa própria dentro da necessidade e também das regras. Rafa, eu volto com você. Obrigada, viu, Aurélio. Parabéns pela reportagem super bem explicada. Então, uma recomendação do Ministério Público tem que ser respondida até o final desse mês, como uma recomendação não é obrigatória. Quando tiver uma resposta em relação a isso, claro que a gente passa de novo aqui no S1. Obrigada, viu, Aurélio.